Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Finais Tarde em Sintonia. Hoje, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, estamos em sintonia com a freguesia de Sanguedo e tudo aquilo que é feito nessa freguesia e dessa freguesia para o mundo e que claramente tem muito para partilhar connosco, seja por aquilo que faz, mas pelo exemplo que dá. E é esta primeira associação que nos vai falar um pouco sobre isso, um pouco muito, daquilo que é a atividade, a dinâmica, a missão da Amicis Sanguedo, que está aqui representada e muito bem, pela Carla Lima, diretora técnica por o Benjamim Pinto, presidente da direção e acima de tudo com a mensagem que certamente poderá eternecer o coração dos nossos ouvintes. Boa tarde, Amos. Boa tarde. Não é a primeira vez que estamos à conversa, já estamos à conversa noutras ocasiões. Antes de irmos àquilo que são as atividades que desenvolvem e qual é a vossa missão, gostamos sempre de perceber um pouco quem são as pessoas que estão por detrás do nosso micro, portanto, como são as pelas senhoras, sejam bem-vindos a falar. Sim, claro. Não, é a sua primazinha. Começamos pela doutora Carla. Carla Lima, quem é que é a Carla Lima e como é que surge a ligação da Carla Lima à Amicis? Já vamos perceber o que é a Amicis e como é que nasce? Ora, eu sou a Carla Lima, sou professora de educação especial, sou professora de educação especial e a minha ligação à Amicis. Portanto, isto surgiu de um projeto do final de uma especialização, portanto, juntamente com o professor Benjamin, um projeto de investigação à ação e que foi levado a cabo na freguesia de sanguedo com dois jovens com deficiência que, portanto, tentando implementar algumas daquelas teorias que nós estávamos, que fervilhavam e que foram adquiridas, não é? Nesse momento da especialização, tirámos-los de casa, tentámos perceber quais eram as suas aspirações, as suas competências e tentámos fazer com que se integrassem mais na comunidade. Ora, terminando o projeto, o que é que nós consideramos? Que não podíamos acabar com isso, que não podíamos desligar-nos assim das pessoas e então criámos, junto da comunidade local, algumas ligações, falámos com famílias, falámos com o Presidente da Junta e falámos com outras pessoas da comunidade e decidimos formar uma associação e foi daí que nasceu a Amicis, em 2007, a Associação de Amigos por uma comunidade inclusiva em Sanguedo, porque é isto que nos define. É um trabalho de proximidade na comunidade, portanto queremos, no fundo, ser uma alternativa à institucionalização. E há muito para falar e muito daquilo que já fizeram e que vão fazer ainda através desse trabalho da Amicis, Benjamin Vim também, bem-vindo, como é que surge a ligação do Benjamin à Amicis, como é que se diz que esta causa? Sim, eu sou professor de Educação Física, apresentado, tenho já 75 anos de peso em cima de mim, e investi realmente na especialização com a professora Carolina, e fizemos um projeto de investigação e realmente partimos para a minha terra, que é Sanguedo. A partir daí, a partir da fundação da Associação, eu dediquei-me completamente à Associação de Amicis, a partir desse momento aposentei-me de professor e nunca mais deixei de estar presente em tudo o que é da Amicis, tudo, tudo. Ainda hoje estive num pavilhão com eles, estive a metê-los nas carrinhas, meto bem tudo. Portanto, vivo 24 horas para a Associação. Pronto, é uma paixão, isto é uma paixão. Há gente que diz, isto é uma panca muito grande, porque isto não se compreende, não tem pessoas com deficiência na família, não tem nada, não tem interesses nenhuns, não tem nada, não está a procurar dinheiro, não está a procurar nada. Isto é uma panca muito grande que você tem. Bom, é capaz de ser panca, mas realmente, pronto, sou realmente uma pessoa que vivo 100% para esta causa, neste momento, neste momento. É uma causa, permita-me só fazer esta pequena questão, e ambos são professores, ambos conhecem essa realidade, é uma causa que devia até ser mais trabalhada, antes de irmos àquilo que é o vosso fundamento e aquilo que vocês fazem, falar um pouco do apoio às pessoas que vocês dão. São pessoas que têm necessidades especiais, que muitas vezes podem estar até um bocadinho excluídas. A própria palavra tem no seu nome uma inclusão. Inclusão. Como ela é a realidade do nosso país? Mas olhando para o nosso Conselho de Santa Maria da Feira e para a Freguesia de Sanguedo, que tão bem representada está aqui com a Amicis, é uma realidade cada vez mais esperamenta na nossa sociedade. Sim, aliás, aquilo que nos levou a continuar foi de facto constatar que a grande parte dos jovens que terminam a escolaridade, por exemplo, não encontram respostas na sociedade que lhes permitam estar incluídos, ou seja, não há vagas nas respostas sociais, as respostas sociais estão completas, portanto, os jovens terminam a escolaridade obrigatória e os pais dizem, e agora? O que é que vamos fazer? Muitos deles nem sequer têm um certificado que lhes permita depois se ingrar no mundo do trabalho, por exemplo, ou não são encaminhados para formação profissional, aqueles que têm competências e mais do que isto não é trabalhado o perfil de cada um, ou seja, há respostas de facto compartimentadas, não é, portanto, vão fazer uma formação todos na mesma área ou vão todos terminar a escolaridade obrigatória, mas dentro de determinadas medidas que não lhes permitem evoluir e isto depois faz com que o caminho não seja fácil após o final da escolaridade obrigatória e esbarram aqui com estas dificuldades, quando o caminho devia ser, e é isso que nós tentamos fazer, o caminho devia ser um caminho dentro, sempre direcionado para o perfil de cada um, dentro das várias incapacidades ou perfis que cada um tem, de funcionalidade que cada um tem, tentar encontrar os aspectos que são mais experimentos de trabalhar em cada um deles, portanto, trabalhar competências para que eles consigam evoluir e depois mais à frente poderemos falar do nosso projeto da Horta Inclusiva que foi um projeto pensado exatamente nisso. Benjamim, é claramente então o momento de falarmos sobre a Amicis, nasce em 2007, em 2006, portanto, claramente de uma resposta quase pioneira, de uma experiência e daí surge um projeto muito consolidado. Que projeto é este? Vamos agora apresentar a fundo a Amicis, qual é que é o vosso trabalho, como é que desenvolvem a vossa atividade? Os princípios que a gente pode dizer como orientadores desta instituição é o seguinte, os atendimentos tradicionais eram, e continuam a ser, feitos através da família e da instituição, é um negócio, claro, entre a família e a instituição. Ora bem, o que é que nós trazemos de novo a este binómio, família e instituição? Então, trazemos a comunidade e então centramos o nosso trabalho em três pilares, a família é incontornável, sim, a instituição é também incontornável porque temos que existir, somos nós os mediadores deste trabalho e a comunidade, disto não nos desligamos e é por isso que a sigla tem a comunidade no meio, comunidade inclusiva. A comunidade está disposta a estar disponível para a inclusão? É aberto para o simbólico, os migas estão abertos, nós temos uma conversa aberta. Isto é um trabalho que se tem que ir fazendo e que está a ser feito desde que nós iniciamos a nossa atividade e notamos alguma evolução de facto, porque o que nós costumávamos dizer é que é imperioso combater o sentimento de estranheza, porque combatendo esse sentimento de estranheza inicial que torna as pessoas, porque é que surge este sentimento de estranheza no início? Porque as pessoas são invisíveis, ou seja, as pessoas não estavam na comunidade e ao começarem, ao partirem para a comunidade, as pessoas deixam de ser invisíveis e começam a misturar-se com os outros e este sentimento de estranheza aos poucos vai ser desbatido. E é isto que nós queremos fazer de uma forma natural, sem impor nada a ninguém e é isto que nós queremos, é que eles estejam no meio das pessoas, é que eles vão fazer as compras, é que eles vão fazer entregas, é que eles vão fazer recados, portanto, tudo dentro da comunidade e neste espírito de comunhão. Vamos falar então dos projetos que sustentam e que legitimam e que vão de encontro a essa questão de envolver a comunidade e depois normalizar o que já devia ser normal, não é? Portanto, isto é grande realidade. Que projetos é que desenvolvem? Eu falava ali da horta, da comunitária, mas há muitos outros projetos que a Mísseis vai desenvolvendo ao longo do ano. Ora bem, eu vou falar da horta porque o projeto não é só a horta, ainda hoje estive no desporto, portanto, a horta inclusiva e depois temos o artesanato, mas o artesanato mesmo pré-profissional, para ser vendável e para ser uma coisa útil que se possa vender e que os possam tornar pessoas úteis na vida ativa. O artesanato, depois temos os atendimentos psicológicos, claro, os debates de temas, temos imensas coisas nesses termos. Mas a horta inclusiva, então, nós tivemos uma quinta até neste momento, eu neles trabalhava uma horta e trabalhava uma horta desde a sementinha até ao vender o produto às portas da quinta. A quinta fechou e nós já tínhamos adquirido uma casa na comunidade, que é a Casa Verde, onde eles, o que é que é a Casa Verde? A Casa Verde é uma residência que nós comprámos, reabilitámos-la toda, está em acabamento mesmo, em finais de preparação para eles poderem utilizar devidamente e tem uma horta, e também tem uma horta, tem uma horta dentro da casa e uma horta à parte. Então o que é que eles fazem na horta? Fazem todos os trabalhos da horta. E o que tem interesse a horta é que é um trabalho útil que a gente vê os produtos a nascerem, a crescerem e a comê-los à mesa ou então a vendê-los à porta. Quer dizer, é uma coisa completamente diferente de todas as coisas de fazer isto, de fazer aquilo. Não. Quer dizer, é trabalhar a terra, semear, tratar a terra, tratar da planta, colher, e todo este processo é acompanhado por eles, todo, 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 todo. Bom, horta inclusiva, porque está no meio da comunidade. Horta inclusiva, portanto, não é uma coisa que esteja fora da comunidade, é uma coisa dentro da comunidade e virada para a comunidade, que serve a comunidade também. E temos clientes também da comunidade. Portanto, eles vão, produzem, às sextas-feiras fazem as encomendas, às sextas-feiras entregam as encomendas em casa. Pronto. Temos uma carteira de clientes e isto só no que diz respeito à horta. E então, todo este processo, ao longo de todo o ano. Portanto, nós temos as coisas programadas de tal maneira que o plano funciona todo o ano. Haja sempre novidades para vender. portanto, não é arrecadar, arrecadar fabas para vender depois, mais tarde, porque não há frigoríficos, não há nada. A gente tem que programar as atividades, de modo que dê no seu tempo e dê de forma, de forma, de forma sustentável, nada de produtos químicos, nada, tudo, tudo ao natural. E isso se produza e se venda. Portanto, temos que fazer uma gestão do tempo e do clima, que é uma coisa fantástica. E eles ajudam-nos a fazer isso. Todos eles empinhados à sua maneira, como disse a professora, dentro do seu perfil de profissionalidade. Mas dás-lhes uma sensação, um sentimento de utilidade enorme. Exato. Claro. Visível. E a visibilidade, corretamente? Ou seja, é palpável aquilo que eles fazem? É aquilo que eles fazem. Não é a gente vê-los dentro de um gabinete a fazer joguinhos e tal. Portanto, também temos disso. Também temos disso. Mas não é só isso. É fazer e ver crescer e vender e ver o dinheiro aparecer. Desde no livro, como é que apareceu aqui estes 2 euros ou 3 euros de batatas? Não sei o quê. Bom, é uma coisa completamente diferente. Aliás, não foi por acaso que pensamos nesta área de atuação na agricultura, porque realmente nós olhamos para... Isto surgiu porquê? Porque a Associação, a Amicis, trabalha esta vertente. Primeiro, olha para as pessoas e tenta dar-lhes um caminho, quer a nível de empregabilidade, quer a nível de formativo, de acordo com o perfil de cada pessoa, porque nós, o nosso lema é queremos deixá-los voar e, portanto, aquilo que nós queremos é que eles, de facto, se puderem, que sejam mesmo integrados na sociedade. E temos alguns casos, não são muitos, mas temos alguns casos em que conseguimos isso, quer a nível de emprego, quer a nível de formação. E damos orientação a esse nível, acompanhamos o processo, mesmo em questões académicas, portanto, este é o nosso caminho. Depois, há um grupo de pessoas para os quais nós não conseguimos encontrar estas respostas. E foi a pensar nessas pessoas e olhando para o perfil de cada pessoa, que nós achamos que, de facto, a agricultura servia para irmos ao encontro do perfil de funcionalidade de cada pessoa. Ora bem, uns conseguem estar na horta a plantar e a semear e a cultivar e a tratar, mas outros não conseguem, mas conseguem, por exemplo, embalar os produtos e pesar os produtos e fazer as contas e ir entregar ao cliente. Outros conseguem ir... O trabalho de equipa, claramente. Pois, exatamente, é aí que eu quero chegar. O que é que nós quisemos? Quisemos criar uma experiência, o mais possível de uma experiência laboral, para que eles tivessem noção do que isso é, para saber o que é trabalhar em equipa, que é muito importante, para saberem, no fim, receber o fruto desse trabalho, porque no fim recebem uma compensação simbólica, no fim do mês, se cada um conseguir cumprir com o seu plano de trabalho. E, portanto, para aqueles que não conseguem inserir-se na sociedade, daquela forma que eu falei, nós criamos este laboratório, digamos assim, para que eles se sintam úteis e para que tenham uma experiência o mais próxima possível do que é o ambiente laboral e o trabalho de equipa. Tem muitos clientes? Neste momento temos 20 clientes. E só de sanguedo ou já começa a ter também abrangência em outras freguesias? Sim. Temos outras freguesias também, sim, sim. Sim, claro, mas é evidente que as coisas têm... O grosso é de sanguedo. Porquê? Porque nós fazemos as entregas, não é? Depois há pessoas que vão lá buscar, já combinamos, deixamos no café, e as pessoas vão lá buscar, deixam lá o dinheiro, não há problema. Isto é trabalho na comunidade, porque vai ao café buscar... Sim, sim, eles vão entregar às pessoas, eles vão ao café, eles vão depois ao banco depositar o dinheiro. Pronto, portanto, isto mexe com muita coisa, mexe com muitas vertentes. E isto é muito interessante, muito interessante. O Sr. Benjamim ia complementar qualquer coisa dentro deste projeto, mas também aproveitava já para lançar, até porque temos aqui um bocadinho, temos pouco tempo hoje, embora teremos que falar mais vezes sobre este assunto, e há muito para falar, este é apenas uma ponta do iceberg, porque há muitos projetos associados à míssis, e como dizia há pouco a Dra. Carla e também o Sr. Benjamim, há aqui uma tentativa, claro, de adaptar as capacidades da pessoa à atividade que ele pode fazer. Isso dará algum trabalho, acredito. Claro, muito. Ponto, arrumando agora com a horta inclusiva, ou podemos falar nela mais tarde, outra vez, temos também uma coisa que nos surgiu agora, desde estas sequinhas de sanguete, que correram muito bem, graças ao artesanato que eles fazem. Ora bem, então, o artesanato veio mesmo a calhar, porque é também muito parecido com uma experiência pré-laboral. Eles fazem, eles executam as suas obras, fazem tapeçaria, fazem bordados, bordar, bordam, fazem colares, fazem pulseiras, e depois, nós nestas sequinhas, é evidente que vamos pôr isto à venda e os lucros são para eles e para a seção. Portanto, é mais uma aposta que nos está a agradar e que está a agradar aos jovens, porque, assim, nós podemos adaptar todas as atividades do artesanato ao perfil de funcionalidade deles mesmo. quer dizer, não posso dar a um miúdo que não tenha mobilidade ou agilidade suficiente nas mãos para descer, mas posso lhe dar para bordar ou para furar um pano ou uma coisa qualquer. Então, pronto, temos feito muita coisa e estamos a preparar uma grande venda de artigos feitos por eles, por eles na próxima edição das Trasquinhas de Sanguete. Portanto, todos... É já em junho, não é? Portanto, estamos já lá, estamos já lá. Por isso que mesmo, sempre que só temos artesanato à segunda-feira, digo logo, atenção, temos que dar da perna porque qualquer dia está aí o junho à porta e nós temos que ter muitas coisas para vender. E eles ficam encantados com isso, os pais também. Os pais também, porque a família não é redada disto. O conluio às vezes é tão subliminar que a gente fica admirado, como é que, por exemplo, a mãe de uma miúda começou a fazer também pulseiras e não sei o que, a partir da transmissão que a miúda teve em casa, que também fazia isso na Amicis. E então a mãe, ah, que coisa. Eu também sei de fazer disso. E vai de encontro ao vosso modo, queres envolver a família, a comunidade e a família. Sim, sim. E é uma senhora com sucesso tremendo a fazer bijutaria e coisas assim. Permitam-me só, antes de passar a palavra à doutora Carla, dar aqui uma mensagem de um ouvinte, o António Fernando Fonseca, que diz, uma das várias instituições da freguesia de Sanguedo, que faz um trabalho extraordinário. Parabéns ao professor Benjamim e restantes colaboradores da Amicis. Portanto, aqui uma palavra também, dar voz aos nossos ouvintes que nos escutam em direto e que deixam aqui este testemunho. Doutora, qual é a realidade da Amicis neste momento? Ou seja, a nível de utentes, a nível de atividade semanal, fala-nos um pouco do momento atual da Amicis? Isto ainda não foi dito, mas a Amicis, em termos de resposta social, a resposta social que desenvolve é um centro de atendimento, acompanhamento e reabilitação social para pessoas com deficiência e incapacidade e com protocolo com segurança social, temos com capacidade para 30 utentes, dos quais 22 estão connosco em reabilitação social presencialmente todos os dias, os restantes são utentes em acompanhamento e em atendimento. E, portanto, há estas duas vertentes, o atendimento e o acompanhamento e depois a reabilitação social, que no fundo acabam por estar interligadas, mas que realmente se fazem parte desta resposta social. Em termos de atividades, algumas já foram faladas, portanto, a horta inclusiva é desenvolvida à quarta e à sexta, depois temos o desporto plural à terça-feira, onde eles desenvolvem o Bócia e Futsal, é uma parceria, e é isto que eu também queria frisar, uma parceria com a Câmara Municipal e que nós tentamos sempre aproveitar os recursos que a comunidade oferece, é sempre assim. Portanto, à segunda-feira temos o projeto Artesanato, onde é desenvolvido no Salão Nobre da Junta de Freguesia, uma parceria com a Junta de Freguesia, porque realmente é um salão amplo e que nos permite trabalhar os diversos materiais. Depois, à quinta-feira, temos uma parceria com o Clube Desportivo de Fiennes, onde praticamos atividade física adaptada, com um monitor, e paralelamente, porque cada caso é um caso e nem todos, isto não é um horário para cada coisa e para toda a gente, não é? Cada caso é um caso, depois há jovens que estão em atendimento psicológico, aqueles que necessitam, em estimulação cognitiva, por exemplo, para nós estimularmos aqui as competências que eles têm. Há outros jovens que desenvolvem outras atividades ao nível também da reabilitação social, como, por exemplo, o treino das competências da vida diária, também fazemos em casa dos utentes, deslocamos-nos à casa de alguns utentes para fazermos este treino de atividades da vida diária, portanto, aquilo que nós procuramos em todas as nossas atividades é promover esta autonomia e esta participação social de cada pessoa. Eu tenho mesmo pena porque estamos a chegar ao final do nosso tempo, mas eu tenho que fazer só mais aqui uma pergunta. Professor Benjamin, há aqui um ponto que é importante, manter uma associação hoje em dia e não estou a falar apenas a nível financeiro, estou a falar daquilo que é a envolvência da comunidade, da predisponibilidade das pessoas, como é que tem sido então também este evoluir no tempo da amnícios e a própria gestão da amnícios porque dá uma resposta essencial àquilo que é a comunidade de sanguedo e acredito que também ali de muitas freguesias vizinhas que têm ali uma resposta que de outra forma teríamos que há pessoas excluídas e não incluídas. Gerir uma instituição destas da maneira como é gerida a 24 horas por dia presencialmente é até contagioso para a própria comunidade porque a própria comunidade fica abismada como é que a gente se entrega aos jovens e como é que a gente lhes dá a volta porque uma coisa é realmente fazer uma burocracia qualquer em torno deles e dizer pomposamente que estão a fazer estimulação disto e daquilo outra coisa é fazer realmente coisas com eles e para eles uma delas que eu queria agora frisar antes de ir embora é a Casa Verde a Casa Verde é uma casa comprada por nós reabilitada completamente está toda adaptada às pessoas com deficiência e que tem por cima uns quartos e umas salas e por baixo tem a cozinha e o refeitório para além disso tem a horta portanto e eles aqui vão ter possibilidades de treinar todas as competências da vida diária desde fazer uma cama até passar um fim de semana lá porque tem lá tudo não falta lá nada e cozinhar mas cozinhar para si cozinhar mesmo não é fazer com a cozinha e cozinhar com as coisas que respondam exatamente e comer vai da terra para o prato e para a mesa portanto é um projeto inovador é uma casa a Casa Verde é um projeto de inclusão e de reabilitação social e que de facto se for levado avante como a gente pensa que é que vai ser muitos jovens poderão ter oportunidades que nunca teriam nunca teriam em modo nenhum em outras instituições e nem em outros meios porque temos cozinha para eles cozinharem temos refeitório para eles comerem ou servirem à mesa aprenderem tudo e mais alguma coisa temos temos relevante a dia temos sítios onde possam eles trabalhar para si para si não vão trabalhar para ninguém nem vão trabalhar no ar vão trabalhar para si próprios e portanto o conceito de utilidade e de ser útil um cidadão útil e capaz de fazer as coisas de modo a serem autónomos está lá na Casa Verde o Rancho Folclor de Santo Lalo Sanguedo que estará aqui a seguir a vocês mandamos aqui uma força esperemos que consigam concluir este ano obra excelente parabéns aqui também esta envolvência da comunidade as associações aqui integradas e a trabalhar em conjunto estamos mesmo em cima da hora doutora Carla permita-me só uma pergunta muito rápida projetos para o futuro o que é que está na forja na reunião da Miss temos estas 500 preparadas a alta velocidade há mais algum projeto que possa para além da Casa Verde que é claramente aqui um grande projeto e que dará também aqui uma nova vida a esta associação o desafio projetos para o futuro e como é que podemos contactar a associação também os vossos contactos onde é que podemos nos encontrar como é que podemos ajudar a Miss ou fazer parte desta família antes de mais eu queria só frisar aqui um frisar uma questão que eu acho que é muito importante é que os nossos serviços são todos totalmente gratuitos totalmente gratuitos portanto estes jovens que estão connosco todos os dias nós vamos buscá-los a casa vamos levá-los a casa e portanto eu acho que isto é importante de se frisar e depois outra questão que não foi falada aqui também temos um banco de ajudas técnicas portanto se alguém precisar de uma cadeira de rodas de um andarilho de umas canadianas podem contactar-nos se estivermos disponível é emprestado gratuitamente só pedimos que venham nas mesmas condições em que entregamos portanto é tudo totalmente gratuito e portanto em termos de projetos de futuro aquilo que nós queremos muito é quando a Casa Verde finalmente estiver pronta e em condições de ser inaugurada que façamos uma esperemos que seja este ano uma grande como diz o reino de Santa Eulália queremos fazer uma festa da romba como eu costumo dizer aos miúdos aos jovens queremos fazer uma grande festa da romba de inauguração uma festa da bifana nós já costumávamos fazer todos os anos na quinta pedagógica e portanto este é o grande é o nosso grande objetivo agora num futuro próximo Para então contactarmos temos também as redes sociais temos essa oportunidade e em Sanguedo são claramente uma associação de referência estamos mesmo em cima da hora fica às vezes já o desafio para voltarem aqui porque ficou muito por contar e muito por explorar vamos à mensagem final começámos com a doutora Carla terminámos com a doutora Carla professor Benjamin o presidente da direção qual é que é a mensagem final que deixa aos nossos ouvintes Eu? Uma mensagem final Ah sim a mensagem a mensagem é é dirigida à comunidade Sanguedo que é uma comunidade rara pelos seus comportamentos e do modo como se adaptou à pessoa com deficiência a sensação de estranheza que a Carla falou realmente ao princípio era doloroso mas nós fomos combatendo esse sentimento e neste momento esbateu-se como ela também disse e realmente quero dirigir-me à freguesia no sentido de continuar a ser inclusiva cada vez mais e que quando a gente precisar deles ou como associados ou como participantes em festejos ou como colaboradores ou como parceiros que se abre continuam a abrir-se como tem feito até hoje isso era o que eu queria que a comunidade Sanguedo fosse realmente porque a Miss Isé de Sanguedo e portanto queria que a população continuasse a ser como tem sido até hoje fantástica Uma mensagem importante do presidente Benjamin Pinto doutora Carla terminamos consigo a mensagem final para os nossos ouvintes queria agradecer a todos aqueles que até hoje se mantiveram conosco que nunca nos abandonaram não vou aqui evidenciar ninguém pronto queria agradecer pelo menos à junta de freguesia queria agradecer imenso porque realmente desde o início que nos cedeu a biblioteca que estava fechada para nós podermos desenvolver o projeto até agora têm sido sempre incansáveis muito disponíveis e portanto têm sido um elemento muito importante nesta luta e nesta inclusão destas pessoas portanto uma palavra de agradecimento muito especial para a junta de freguesia e depois para os nossos associados para toda a comunidade que nos envolve e que nos abraça todos os dias e que nos dá alento para continuarmos às famílias dos jovens e principalmente aos jovens porque é por eles que estamos aqui acima de tudo e são eles que nos fazem a mim fazem-me mais feliz portanto são eles que me fazem a pessoa mais feliz porque descobri a minha vocação com eles portanto a minha palavra final é para eles quero agradecer-lhes do fundo do coração e nós também agradecemos a vossa presença fica já aqui o convite para voltar em breve para falarmos sobre estes projetos e esperamos nós já na reta final da conclusão da Casa Verde obrigado doutora Carla obrigado obrigado muito obrigado 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 Obrigado.